Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu sou a professora Sandra Lima, língua portuguesa, tá? E aí, tá? A nossa aula de hoje, ela é mais de esclarecimentos, a gente vai resolver, sim, algumas questões, mas aí eu tenho que explicar para vocês como é que nós vamos conduzir essa turma, né? Como é que nós vamos fazer o nosso trabalho direcionado aí para a banca, né? A Consupam. Vamos falar um pouquinho sobre a banca, como é a estrutura de prova dela, tá certo? E vou orientar como é que nós, vocês, né? Devem estudar durante esse processo. Lembrando que esse período, né? Dá para a gente trabalhar muita coisa em sala de aula, mas aí eu preciso explicar para vocês, né? Que o nosso trabalho, ele vai ser pautado na resolução de questões, na resolução de provas. Claro que eu vou, em alguns momentos, tentar separar por conteúdos, para a gente focar um pouco mais em um conteúdo ou outro, trazer questões de níveis diferentes, fundamental, médio e superior. O ideal é que, né, na resolução de provas, né, eu venha trazendo o conteúdo de forma mais sucinta, mais objetiva, né, fazendo a explanação acerca da questão, tá? Mas aí eu vou sempre apontar para vocês, hoje não, porque vocês ainda não estão de posse da apostila, né? Mas eu vou sempre dizer para vocês, ó, conteúdo dessa questão, tá? Página tal na apostila, e aí, às vezes, eu vou na apostila mostrar a vocês como é que vocês vão direcionar os estudos, explicar aquilo que é mais importante, certo? Mas, de antemão, né, eu já tenho que deixar claro como será a condução desse processo, para depois vocês não dizerem, ah, eu entrei achando que iria ver todo o programa. Nós iremos ver todo o programa, porque resolvendo questões, a gente consegue passar por uma quantidade maior de conteúdos, tá? Só que de uma forma mais breve, né, que isso vai implicar no envolvimento, né, e na disposição de vocês para estudar. Porque aqui vocês terão orientações, vão tirar dúvidas, né, eu vou dar as dicas mais importantes sobre os conteúdos. Agora, o passo a passo, o aprofundamento do assunto, aí vocês vão fazer, cada um, né, de acordo com o seu tempo, de acordo com as suas necessidades, até porque eu sei que tem alguns alunos aqui que já vêm estudando para outros concursos, então, à medida que eu estou ali resolvendo uma questão e estou falando sobre ela, aquele aluno que já vem estudando, ele está ali revisando. O aluno que, né, está começando agora, que é o seu primeiro concurso, aí esse aluno, ele vai fazer um esforço maior, ele vai ouvir as dicas, prestar atenção na explicação, mas aí depois ele vai ter que fazer um aprofundamento, né, através do estudo, lá na apostila, dos conteúdos, tá certo? Fui clara, gente, em relação a esse primeiro ponto, expliquei, né, de forma sucinta aí como é que vai ser a nossa dinâmica de trabalho, resolução de provas anteriores da banca, porque a gente consegue passar por uma quantidade maior de conteúdos, né, em sala de aula. Como é que acontece? Eu sempre vou dando um tempinho para vocês resolverem a questão e, em seguida, eu discuto a questão e explico os detalhes do conteúdo em relação àquela questão. É a melhor maneira, né, para o pouco tempo que nós temos, é a resolução de questões, Então, eu já vou aqui compartilhar o material que vocês receberam, tá, que foi disponibilizado, para que vocês possam acompanhar aí a nossa aula. Vou falar um pouquinho agora sobre a estrutura da banca, né, eu estava dizendo pessoal de porteiras, inclusive, é uma dica para o pessoal de lá, né, que a banca deles é UPAM, a de vocês é CONSUPAM, tá, mas são bancas muito parecidas em língua portuguesa, a estrutura da prova, né, um texto inicial, uma prova contextualizada, todas as questões de gramática são baseadas na exploração do texto, né, inicialmente, com algumas questões de interpretação, às vezes não, vocês vão perceber que essa prova, que nós vamos ver hoje, ela foi aplicada na Prefeitura de Porteiras, ou, desculpa, gente, na Prefeitura de Ouro e Curia, porque eu saí da turma de porteiras agora. Essa prova foi aplicada esse ano, já, na Prefeitura de Ouro e Curia, e aí, você tem uma noção, né, de como a banca, né, vem trabalhando. Quando a gente, nós, professores, né, vamos iniciar uma turma, a gente sempre dá uma olhada nas provas anteriores, né, dois, três anos, para ver se a banca, né, mudou o seu perfil, como é que ela vem, né, cobrando determinados conteúdos, certo? A banca CONSUPAM, né, ela tem um estilo de questões bem diretas, ela é bem objetiva, vai direto, né, ao ponto. Essa prova, vocês vão perceber que ela não trouxe questão de interpretação sobre o texto, e aí eu já vou trazendo uma dica, né, em relação a isso. Primeira coisa que o aluno, né, vai fazer ali, né, o concurseiro, o candidato vai fazer no dia da prova, antes de começar lendo o texto, é passar o olho na prova como um todo, né, deixa eu dar uma olhada aqui, em todas as questões. Por quê, gente? Isso é importante. Olhem só o tamanho desse texto, né, eu vou rolar aqui a tela, para vocês, quem não olhou ainda, né, observarem. É um texto longo, né, vocês vão perceber que ele tem, né, duas laudas, e isso assusta o candidato, né, você vê uma prova, que você já vem cansado ali de outras provas, você não faz só a prova de ir português no dia do concurso, né? Então, um texto desse tamanho, ele assusta. Então, professora, né, e agora? Daqui que eu compreenda todo esse texto, né, então, por isso que eu digo anteriormente, é, passa um olho na prova. Quando você faz, né, passa esse olho na prova, olha só por cima, não é para ir lendo as questões, mas é só olhos enunciados, ó, já estou vendo aí. Primeira questão, uma questão que vai tratar de um assunto específico, que é o campo semântico. Segunda questão, outro assunto específico, né, que é o uso de expressões, no caso aí das conjunções. Aí, venho lá, terceira questão, ó, estou passando o olho, já estou vendo que é uma questão que envolve o sentido, né, a semântica de uma palavra específica. Quarta questão, é, é uma questão de função dos termos, especificamente sobre o aposto. Quinta questão, é uma questão também de função dos termos. Sexta questão, questão que envolve aí, é, os conectores, né, sétima questão, é uma questão que envolve a regra do hífen. Oitava, né, questão que envolve aí, os fonemas. Nona, né, outra questão sobre fonema. Décima, uma questão sobre separação silábica. Veja, cada questão é um conteúdo diferente. Tem alguma questão de interpretação? Nenhuma. Para que que eu vou ler o texto? Para nada. Porque eu não preciso entender o texto, professora, e esse texto está aí. Para que esse texto está aí? Porque a prova precisa, a banca precisa de um suporte para explorar a gramática. Principalmente nas questões que tem aí sobre função dos termos, sujeito, objeto direto, aposto, complemento nominal, né. Porque esses conteúdos, eles são analisados a partir da estrutura da frase. Então, eu preciso ver como é que a palavra destacada está posta no trecho, né, para que eu possa resolver a questão. Então, o texto é o suporte para a exploração da gramática. Então, você só vai voltar no texto, naquele trechinho que lhe interessa. Nessa prova aí, eu não preciso ler o texto como um todo, porque eu não preciso entender, porque não tem questões de interpretação. Eu fui clara, gente. Vocês entenderam isso? Podem responder aí no chat, sim ou não. Pronto. Então, a primeira coisa, passa o olho na prova. Um texto enorme desse já deixa a gente, né, estarrecida. Poxa, daqui que eu entendo tudo isso, não. Olha, vou precisar ler? Não preciso. Só preciso voltar no trechinho que a banca está me indicando lá na questão. Entenderam, gente? Então, não vou ler o texto porque ele, né, a nível de interpretação, não nos interessa. Ok? Primeira dica importante, né? Passa o olho. Então, vamos lá, ó. Primeira questão, tá? Como é que eu conduzo as minhas aulas? Quem nunca esteve comigo aqui em sala de aula, né? Eu costumo dar um tempinho para que vocês leiam a questão, tentem resolver, e aí vocês podem ir aqui no chat. A, B, C, D, tá? Ninguém tem a obrigação de acertar, né? Só para a gente ir se testando, até porque tem gente que faz tempo que estudou, né? Então, mas aí eu deixo vocês se testarem e, em seguida, eu vou falar sobre o conteúdo e resolver a questão. Quando vocês tiverem de posse da apostila, e aí eu vou dizer, ó, gente, esse conteúdo está lá na página tal. E aí você já vai anotar num cantinho porque, durante a semana, né, você vai revisar os conteúdos que nós trabalhamos aqui na sala. Não se frustrem, porque nem sempre nós vamos conseguir resolver todas as questões da prova. Por quê? Tem conteúdos que eu vou me demorar um pouco mais, tem conteúdos que as dicas, as orientações são mais breves. O que nós não fizermos hoje, próxima semana a gente continua, porque cada conteúdo desse é uma aula, né? Mas aí a gente vai tentar trabalhar de forma objetiva, né, para que vocês, né, absorvam o máximo de informações. Tá joia? Todo mundo lembra a primeira questão. Aí eu vou dar dois minutinhos, em seguida eu pergunto se já posso resolver e discutir, ok? Já me calei com vocês. E aí Obrigado. Tem um povo afiado aqui, já estou vendo que tem gente afiada. Vamos lá? Mas passou só um minuto. Vou dar mais um segundinho. Obrigado. Olha só. Está dizendo o seguinte. Assinale a alternativa correta, cujo vocábulo, o vocábulo é a palavra, tá gente? Cuja palavra pertence ao mesmo campo semântico. Então veja só. Quando toda vida que falar de semântica, semântica é o eixo da gramática que estuda o sentido, a significação das palavras, certo? Então, o que significa ser do mesmo campo semântico? Não é que tenha o mesmo sentido. Quando a gente fala sobre campo semântico, nós estamos falando da mesma palavra que faz parte da mesma esfera de conteúdo. Como assim, professora? Vamos pegar aqui, o campo semântico da informática. Então, internet, computador, notebook, drive, bytes. Tudo que tem a ver com a área da informática diz respeito, todas as palavras que têm a ver com a informática diz respeito ao campo da informática. Vamos lá. As palavras que dizem respeito ao campo da educação. Concurso, estudo, mestrado, doutorado, graduação, especialização, diário, professor, coordenador, aluno, discente, docente. Estão vendo? Então, o campo semântico são as palavras que fazem parte da mesma esfera, do mesmo assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Ticket, embargo, emprego. Ticket tem a ver com, vamos dizer assim, ticket é bilhete, né? O embargo pode estar até relacionado. O bilhete foi embargado, foi rejeitado. Agora, emprego já não está na mesma área. Passageiro, beleza. Governo, governo, passageiro, o que tem a ver? Passageiro tem a ver com ticket, faria parte do mercado semântico, né? Associação, tem nada a ver. Turista, né? Gasto, beleza. Os turistas gastam, tem a ver com turismo, gastar, né? Ascensão, tem nada a ver. Agora, letra D, o campo dos transportes, exatamente, Suda Elânia. Então, ônibus, trem, carro, motocicleta, vias, rodovias, semáforo, tem a ver com o campo do transporte, ou o campo do trânsito, tem tudo a ver, certo? Então, o campo semântico é a mesma esfera de assunto. Tudo bem, gente? Então, esse conteúdo, ele está lá no início da apostila de vocês, quando vocês receberem o material e tiverem acesso. O primeiro conteúdo que tem lá é interpretação, depois eu estou falando um pouquinho sobre interpretação. Depois, Minta, é o segundo conteúdo. Não, é não. Acho que é o terceiro ou é o quarto. Está lá na parte de significação das palavras, que é o eixo da semântica. Aí, vou estar falando sobre campo semântico, vou estar falando sobre sinônimos, antônimos, certo? Quando a professora não vai falar sobre esse assunto todo hoje, não. Gente, se eu fosse falar sobre campo semântico e significação das palavras, seria uma hora de aula. Só sobre isso. Então, só por que eu estou dizendo isso? Só para vocês entenderem como é que será a condução das nossas aulas. Eu vou focar no conteúdo da questão, vou explicar a vocês onde é que ele se encaixa dentro da gramática. E, claro, como a gente vai trabalhar com resolução de provas, a Consulpan sempre trabalha a significação das palavras. Mais abaixo, vai ter uma questão sobre sinônimos. Sinônimos também está ligado à questão do campo semântico. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. Só um segundinho, gente. Vou fechar minha câmera bem rapidinho, só enquanto eu levanto aqui para ajeitar aqui o negócio. Já volto, tá? Um segundo. Oi? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto